Chegou a hora da gente provar o que a gente nunca pediu nos girafas. Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Mojo D'Alene. E eu sou o Felipe Avelis. Hoje é dia daquele quadro que se você não conhece, já vou logo avisando que faz muito sucesso aqui no canal, né, Mojo D'Alene? Já tem até uma playlist, porque tem vários. O que a gente faz? A gente vai no aplicativo, vai naquelas lanchonetes, naqueles restaurantes, naqueles fast foods mais famosos e dá uma olhada no cardápio, nos lanches que a gente nunca pediu pra poder avaliar por delivery. Então, dessa forma, a gente encontra coisas que a gente nem imaginava que o lugar tinha. Sai um pouco do comum. Inclusive, a gente não experimentou essa marca. Eu acho que no canal não tem um vídeo. Não, eu lembro que uma vez a gente foi lá, mas a gente só mostrou pelo Instagram. Verdade. Que a gente tomou uma bebida lá. No verão passado. Era do verão, verdade. Nossa, falar verão passado parece tanto coisa de estadunidense, né, norte-americano. Ah, no verão passado. Não, em janeiro do ano passado, revereiro, por aí. A gente provou essa bebida e mostrou no Instagram, é verdade. Agora, hoje, a gente vai avaliar, então, os girafas nesses lanches que nós nunca pedimos. O que que acontece? Voz do Além é daquele time, hashtag, medo de perder o dinheiro. O que que ele faz? Ele sempre vai no mesmo lugar. Eu sempre vou. Ele sempre pede a mesma coisa. Isso é meu jeitinho. Eu sou assim. Eu sou do time Quero Novidades. Eu tô sempre gastando meu dinheiro, às vezes arrependendo. Às vezes, na maioria das vezes. Mas, pelo menos, eu descubro coisa nova, depois você vem atrás de mim, né? Tá, aceita também. Já coloca aí nos comentários se você é do time Quero Novidades, ou se você é do time Não Quero Gastar o Meu Dinheiro à Toa, entendeu? Se você parece com o Voz do Além ou parece comigo. Quando a gente pega aqui no aplicativo, eu e o Voz do Além demos uma olhada em todas as coisas que a gente ainda não tinha provado, porque até na vida pessoal, girafas, a gente provou muito pouca coisa, né? Eu acho que sim. Eu lembro de ter ido algumas vezes com a minha avó. Depois, não mais. Nossa, assim, eu provei muita pouca coisa, então é bom, porque nós já vamos hoje ter sustância nesse canal. Estamos aqui pra começar com um lançamento, uma novidade do Girafas, que é o Milkshake Bis ao Leite. Eles fizeram uma colada e uma parceria com o Bis da Lacta, que é uma delícia, que eu como uma caixa inteira assim, ó, em um segundo. Todo mundo, né? Sem julgamento. Sem julgamento. Não, não. Eu vou falar que todo mundo aqui detona uma caixinha de Bis sozinho. Fiquei feliz, Voz do Além. Por quê? Porque geralmente tu fala que eu como muito, muito de uma vez, agora tu admitiu que tu também come uma caixa inteira. Não, mas eu só tô falando do Bis. Só do Bis. Tô ignorando o restante das coisas, entendeu? Pedimos, então, um Milkshake de Bis ao Leite, que custou R$13,90. Tem Brownie no pote. Tem um Combo Triplo X Egg Bacon Burger, de R$21,90. Tem croque vegetariano pros baldocinhos vegetarianos. E ainda tem um prato de bife acebolado. A gente vai mostrar tudo com detalhes, o que cada um vem, qual é o preço. Mas o que a gente quer saber mesmo é o seguinte. Será que vale a pena? Vamos nessa. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, de dar seu like, de comentar muito, né, Voz do Além? Comentar bastante. Pra aumentar essa família Vale a Pena, encher a família Vale a Pena de baldocinhos. E é o seguinte, chegou pra gente, dentro do tempo estimado, que é um dos pontos que a gente sempre traz pra você, com o lacre de segurança. Bastante o lacre de segurança. Que é uma coisa que eu acho muito legal, que as grandes marcas têm que ter, na minha opinião. Mas veio o negoçado. Pode mostrar? Pode mostrar. Olha, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho. Como diria Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra, no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca esquecerei da vida de minhas retinas tão afadigadas. Drummond é o meu conterrâneo lá de Minas. Mas essa é daqueles poemas e poesias que a gente precisa decorar pra poder fazer o Enem, não é? Nossa, Voz do Além. Precisa jogar na minha cara que eu decorei por causa do Enem? Não é por causa do Enem, não. É porque eu gosto do Drummond mesmo. E aqui, olha, tá muito cheiro. Gente, o cheiro é de vinagrete. A gente acha que pode ter sido no bife acebolado que a gente pediu como acompanhamento vinagrete. Então, assim, tem esse lance da entrega aí. Vamos ver como é que foi colocado. Porque a gente sempre sabe que as embalagens têm que vir de uma maneira que a venda tá vendendo. Então, a embalagem tem que vir, né, pra poder chegar direitinho. Tá bom. Vamos abrir aqui. Aqui a gente tem o milkshake. Que delícia. Nossa, eu tô mais queiro. Que isso, gente? Que isso aí? Que isso? Veio um guardanapo em cima pra não derramar. Tô passada, chocada. Não. É sério. Não, tá de sacanagem isso aqui. Olha aqui, é um guardanapo. Bota aqui, bota aqui. Veio um guardanapo em cima pra não derramar. Não veio aquele suporte. Ele veio até meio tombado, ó. Aqui dentro não tem suporte. Sabe aquele suporte pra copo que geralmente colocam? Sim, sim. Aqui o brownie. Nossa, eu tô negociado com esse guardanapo. É, eu tô de cara com isso aqui, gente. Porque é óbvio que isso não ia resolver nada. Se isso daqui pegasse, afundasse, sei lá o quê. Não, fora que vem alguém, bota um guardanapo. É, fica muito não apresentável. Não, não tem nada de não apresentável. Tem um negócio de higiene também. É, eu também. Aqui tá a comida. Nossa, tá quentinha. A comida vem bem direitinha, né? Tá, mas por que que bota comida quente com o negócio gelado? Podia ter mandado os gelados tudo junto, né? Enfim, vamos lá. Me ajuda a ajudar. Me ajuda a te ajudar, girafas. Me ajuda a te ajudar. Aqui, ó. Aqui, foi aqui. Ah, o vinagrete. Com certeza foi aqui. Aqui a gente tem um hambúrguer. Nossa, parece que... É batata, eu acho. Nossa, esse aqui tá todo lambuzado, olha. Meu Deus. Tá todo lambuzado. Nossa. Tá vendo a minha mão? É do vinagrete que derramou. E outro hambúrguer. É. Nós vamos ter que arrumar as coisas aqui. A gente sabe, gente, já começando pra falar pra vocês que é uma experiência que a gente tá tendo, né? Óbvio que não deve acontecer isso sempre. Tô vindo pela primeira vez. Mas não deixe de ficar registrado aqui pra vocês. A gente já arruma e volta. Vamos começar pelo milkshake, que é o que vai derreter primeiro. O milkshake, ó, só pra passar a informação pra vocês, ele é o seguinte. Como eu disse, ele é um lançamento do girafa junto com o bis. É um sorvete de baunilha, calda de chocolate e bis ao leite. Custou R$13,90. Curioso, voz do além. Curioso. Eu só tô com medo do bis ficar mole aí dentro, sabe? Será? Ah, mas se ele derreter, ia ficar gostoso. Mas eu acho que ele não derrete, não? E tem bastante bis, olha aqui. Uma delícia. Eu achei que era só o que vinha por cima, mas não é não. E ele tem cara de ser bom. Tem cara de ser bom. Muito gostoso. Você quer começar? Quero, óbvio. Experimenta, então. Hum, é bom? Nossa, é uma delícia. Hum, nossa, que gostoso. Hum, muito bom. Eu, inclusive, diria que é um dos melhores milkshakes que eu já tomei. Nossa, gente, tá muito gostoso. Melhores do que eu já tomei, não sei. Ah, eu digo. Mas é gostoso. E olha o tanto de bis que vem, ó. Meu Deus. Sabe? Não é só por cima, não. É regado. É, é uma quantidade boa mesmo. Nossa, segura um pouco aqui a câmera. Toma. Não, segura aqui um pouco. Come com a colher. Olha que gostoso. Hum. Sabe por que, geralmente, sorvete de baunilha, como ele é um pouco mais neutro, depende muito do sabor do bis e da calda de chocolate. Então, elas têm... São de boa qualidade, né, Voz do Além? Hum, gente. Gostei. Que delícia. E é bis, bis mesmo. Nossa, quero ficar aqui a determinar. Não, vamos pro próximo já. Cara, ficou muito legal. Tá com muito gosto de bis. Tá com muito gosto. É óbvio, né, gente, que se tá escrito bis, tem que vir bis, até porque eles fizeram um fit relacionado a isso. É bis, é bis, é bis, bis. Dá um pouquinho que tá acabando com tudo. Já vou pedir outro. Na certa. Hum. E lá tem o bis branco. Ah, não. Prefiro esse aqui. Gente, bis branco não tem essa graça toda que o povo acha. Ai, mas é gostoso também. Respeita, Voz do Além, respeita. Respeita, mas vou continuar pedindo isso aqui. Eu sou assim. Fiz uma coisa que deveria fazer sempre, mas nunca lembro e dessa vez lembrei. Eu peguei e levei as batatinhas para a cozinha. É, o que que tem? O que que tem? Você tá querendo dizer alguma coisa? O que que tem? Editor, põe aí, por favor, por que que eu levei as batatinhas para a cozinha? Eita. Coisa caiu no meu celular, meu coração tá esquento. Ai, sei. Ele achou que tava caindo na mesa. Nossa. Porque isso aqui, essa tampa aqui é levantada. Você sabe, né? Que isso aqui, ó, é igual bancada do Jornal Nacional. É um DIY perfeito. Então eu bati no celular, achei que o celular ia cair no chão e ia tudo virar. Nossa, meu coração. Porque o que que ia acontecer? Tapete. É, ia escutar da produção, né? Que a produção sabe que fala dessa. Como nós falamos pra vocês, a gente pediu dois sanduíches. Um no combo e o outro no sanduíche vegetariano à parte. Aqui, ó, à direita, que é a esquerda do vídeo de vocês, vou virar assim, ó. À direita de vocês, a gente tem aqui o X-Egg Bacon Burger. Feio acompanhado de batata e refrigerante. E não é sonho nem miragem. É nosso combo feito pra quem tem fome sem fim. Sanduíche com três hambúrgueres bovinos, 56 gramas cada, queijo, bacon, ovo frito e maionese. Delícia acompanha fritas e refri. Custou R$21,90. Achei barato o combo. Eu também achei. E tá bonito. É um negócio que você sente vontade de comer, sabe? Você gostou desse, Gordorém? Eu gostei. Eu achei ele... E eu achei que esse daqui vai ser bem crocante, ó. Mas peraí, primeiro tamo nesse aqui, que é o do combo, que veio a batata frita e o refrigerante. Por R$21,90, achei um preço bem justo. Achei também. Ele é pequenininho, é pequenininho. Mas o preço também perto dos combos de outros fast foods. É. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o croc vegetariano, que é zero carne e 100% sabor. O croc vegetariano é feito com steak de legume empanado de 80 gramas. Tira a mão, Rodorante, eu vou falar. A alface americana e maionese delícia. E custou R$20,90. Então assim, são dois sanduíches de propostas diferentes, mas querendo ou não dentro de um preço de mercado. Diria até que o combo tá mais barato do que a maioria. Esse de R$20,90, geralmente eles colocam um preço mais caro no sanduíche mesmo, pra gente levar o combo. Como a gente já tinha o combo, pegamos o sanduíche. Vamos experimentar a batatinha, voz da lei? Agora. Agora a gente vai experimentar juntos. Mas a gente sempre experimenta junto. É, aí depois quando eu vou assistir vídeo, tem você falando. Nossa, deixa eu comer mais essa batatinha. E já comeu faz tempo. Ai, quando? Quando foi que eu fiz isso, cara? Batata sem sal, né? É, não senti sal também na batata. Talvez seja que tenha que comer mais, pra poder sentir. Não veio sal, não. Ou se veio sal, veio muito pouquinho. Eu acho que nem veio sal, não. Veio não. Veio não, né? É gostosa, crocante. É aquela batata que vem no delivery, que não é como a batata da hora. Mas faz parte, mas eu senti falta. Crocante não é não, Felipe. Eu achei umas crocantezinhas aqui. Ah, algumas, né? Tipo essas daqui, que tem uma pontinha mais torradinha. Ó. Mas no geral não é tão crocante assim, não. Ah, eu gostei. Mas é coisa de delivery, a gente sabe como é que funciona. Não tem como ouvir uma batata perfeita, né? É, mas eu senti falta do sal. Pra mim, esse foi o ponto principal. Eu gosto da batata com aquele salzinho que eles jogam lá em cima daquele negócio. Vamos partir esse aqui, o X-Egg Bacon. Voz do Além tá muito feliz, porque o Voz do Além ama ovo no hambúrguer. Gente, por mim, podia ser o hambúrguer e uns três ovos assim, perfeitos. Aquele redondinho. Ele gosta, ele gosta. Olha a Voz do Além. É pequenininho mesmo. É, e tá parecendo meio sequinho, né? Meio sequinho também. Todos os sanduíches, vem a opção no delivery de você pedir com a maionese caseira ou sem molho. Todos a gente pediu, todos são dois, né? Todos a gente pediu com maionese caseira. Ainda bem, porque ele tem cara de ser mais sequinho, né? Entre os sanduíches, as carnes, não tem nenhum molho. Então, por isso que dá essa impressão. A maionese vem aqui em cima com o bacon. Vamos experimentar? Vamos. 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 Muito delicinha. É uma delicinha, hein? Ele é molhadinho? Não, não é. É seco? Também não. Tá no meio do caminho mais pra seco do que pra molhar. É, só que ele tem um... Tanto a maionese caseira que dá um tchan, quanto tem aquele aspecto que lembra bem a carne do Burger King, que é um aspecto mais grelhado. Grelhado, é. Não é? E o que é engraçado é que assim que põe na boca, o gosto é tão bom que sua boca mesmo molha sozinha, entendeu? E ajuda a mastigar. Mas é verdade. Tá tudo combinando aqui e aí eu vejo a diferença de um ovo. Você consegue notar a diferença de um ovo no hambúrguer? Gente, é muito grande. Uhum. Foi difícil partir esse, hein? Mas tô sentindo que é crocante por causa disso. É, porque foi difícil mesmo. Toma a parte que lhe cabe. Ai, gente, que delícia. Tô muito feliz. Isso aqui é um empanado de steak de legume empanado. É delícia. Amo. Não, eu não... Não, eu vou comer. Mas assim, é diferente, né? Um, dois, três e... Pediu crocante? Toma crocrante. Eu acho que passou do ponto, vai só dentro. Você acha? Eu acho. Eu vou experimentar só o steak de legume. Eu achei que ele veio muito fino. E aí tá muito... O empanado tá muito mais sabor do que o recheio, sabe? Ah. Olha aqui pra vocês verem. Não tem... O recheio tá bem pouquinho, sabe? É verdade. Mas ainda assim, quando eu mordo um hambúrguer, vou confessar, eu não me importo, não. Quando eu mordo um hambúrguer e sinto a crocância, não me importo. Mas o que você falou é muito... É muito verdade. É muito diferente do outro. Sim. O sanduíche. É porque assim, vem escrito que são 80 gramas. Então eles devem ter pesado, acredito eu. A questão toda é que eu achei que tem muito empanado e pouco recheio. Senti falta um pouco mais do recheio. Quando você come sozinho assim, você sente mais a questão do legume e é gostosa. Podia ser mais presente? Dá uma olhada, ó. O que você tá querendo dizer é que mesmo se ele tivesse frio, ele ia continuar crocante. Porque a espessura do empanado é muito grande, né? Foi mais técnico. Nossa, você foi bem masterchef. Por isso que a Band tava me procurando pra poder entrar no masterchef. Não conseguiu, não, com a Band? Não, a gente não conseguiu. Quem não deixou? Uma questão de agenda. Agenda, com certeza. Uma pessoa muito ocupada, né? Aham. Eu tenho que postar vídeo aqui no canal. São mais ou menos três vídeos por semana que a gente tá postando. No mínimo três vídeos. Mas aí eu tenho uma coisa que eu tenho que propor, né? Eu tenho que pedir o like e eu tenho que pedir a inscrição. Isso. Porque eu não disse não pra Band à toa. É, então deixa seu like e deixa sua inscrição. Senão a voz do Alem vai pra maçã chefe. Nossa, eu vou chorar. Pode chorar. Vamos agora pro bife acebolado. Hum! Olha, eu gosto também com esses negócios, né? Que veio um de novo. Hum! Deu pra sentir o cheiro daí, né? Deu. Bife de colchão mole maturado, 180 gramas. Suculento e muito acebolado. Mais três acompanhamentos e um molho à sua escolha. Dessa forma, o que a gente fez? A gente pediu arroz com brócolis, farofa e purê de batatas como acompanhamento. E como molho vinagrete que se esparramou. Como a batatinha quando nasce que se esparramou pelo chão. Hoje você tá só na poesia, né? Nossa, é verdade. Só no poema na poesia. Batatinha quando nasce, não é esparrama, né? É espalha rama. Esparrama é tão mais legal. É, é tão mais legal. Ah, fala esparrama. É. Porque a batatinha nasce, esparrama pelo chão. A pessoa, quando ela nasce, gente, ela quer se esparramar. É como ser quando você acorda na sua cama. Depende do ponto de vista, né? Espalha rama ou esparrama pode ser a mesma coisa. É. Dependendo do ponto de vista. Obrigado, Bordolene, por ter me ajudado. Foi bem difícil, porque não convenceu. Mas nem ajudou, tá bom? E aí ele custou R$34,90. Eu confesso que quando eu vi o preço, eu fiquei assim. Nossa, R$34,90 era pra um prato feito? Mentira. Você ficou assim quando viu que o arroz vinha com brócolis. Mentira, não. Eu amo arroz com brócolis. Foi com preço. Só que eu tenho que confessar que a quantidade é grande. E tá certo ali quando fala bife muito acebolado. Porque veio muita cebola. Dá uma olhada nesse prato. Veio bastante coisa, né? Pessoal, sabe que eu não sou gerada carne, mas essa cebola com esse molho... Que é o molho da frigideira, que eu tento fazer e tu não come aqui em casa. Como sim, de vez em quando. É, né? Vamos ver. Achei o bife um pouco... É bem passado, né? Um pouco, né? Ele é bem passado. Eu gosto da carne assim, bem passado. Ai, não. Porque assim é muito perigoso já ir pra duro. A carne ficar dura. É, se esfriar, né? Se esfriar, não. Se sair quente também. Se passar de mar do ponto, já era. Vamos ver. Ficou duro. Muito duro? Eita. Dá uma cebolinha aqui. Só pra fazer um agrado. A cebola sim é perfeita, mas a carne tá bem dura. Tá dura. Você consegue perceber, olha aqui. Passou demais do ponto, sabe? Ela tá bem dura, ó. Não tá macia, não. Pegar um pouquinho de cada coisa. Esse purê, vinagrete, essa coisa com broca. Ele sempre querendo colocar tudo no mesmo garfo. Tudo no mesmo garfo. Abra a boca, vai do além. Ó, vai cair no tapete. Não, não, não. Deixa, não. Lembra que eu, com toda a minha experiência no ramo Masterchef, inventei o conceito de comida democrática, sabor democrático? É, lembre esse sabor democrático. Sabor democrático é quando qualquer pessoa pode comer. Não tem um gosto muito presente das coisas, não. Não é muito temperado. Não é muito temperado. O único tempero que você sente mesmo quando você come é cebola crua. Sim. Aí você sente, até porque a cebola é fortinha. E aí dentro dessa, do que o voz do Alain falou, eu vou complementar que assim, a quantidade eu achei boa. Boa. Mas pela qualidade eu não pagaria R$34,90. Ah, eu acho que eu também não. Não pagaria, sabe? Achei a quantidade boa, mas eu pagaria não. E ela é bonita de se ver, é uma comida bonita, mas eu achei que faltou. Faltou um tchan de tempero e a carne mais massinha. É, se fosse pra... Eu almoçaria o milkshake de beach tranquilão. Calma, porque a gente ainda agora vai pra sobremesa. Vamos pro brownie? Eu achei legal a maneira como eles escrevem no aplicativo. Olha o do brownie. Brownie no pote. Dia ruim, adoce com brownie. Dia bom, comemore com brownie também. Eu acho legal quando coloca essas brincadeiras, né? Brownie de 60 gramas, com cobertura de um delicioso doce de leite e amendoim. Por R$8,90. Eu adoro esse amendoizinho aqui. Colocar ele no açaí, então, fica delícia, né? Será que esse daqui é o primo do baldocinho? Eu já ia falar, ele é baldocinho, né? É, é baldocinho. É pequenininho, bonitinho, assim, né? Dá vontade de levar pra casa, botar num baldinho. Já veio até num baldinho. Ele vem em cubinhos, tá vendo? E aí, parece que é gostosinho. Parece. Eu gostei também porque é de isopor. Então, ele ainda tá mantendo um pouquinho da quentura, sabe? Agora, vamos ver se é bom. Você quer começar, né? Quero. Tá com uma cara de que quer começar. Vai lá, time doce. O brownie é de boa qualidade. O amendoim ajuda muito. E esse doce de leite aí, ó... Doce de leite é que dá o negócio. Não, que vai dar o negócio é isso que eu vou fazer aqui agora. O quê? Ah, meu Deus, ela vai fazer a mistureba. Isso aqui. Vamos lá. Vamos aprender. Vamos aprender como é que se faz. Então, aqui eu coloco. Isso, delícia. Pode ir. Vai cair. Vai cair no tapete. Por que fizeste isso comigo? Por quê? Caiu no tapete. Não caiu não. Não caiu não. Eu vi. Eu vi. Caiu sim. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Caiu, cara. Aqui. Aqui. Mostra. Mostra. Caiu. Pode mostrar. Nossa, um negocinho. Pois é. Mas antes de vir pra esse apartamento novo, a gente chamou aquele pessoal que vai lá e lava tapete a seco, que faz aquele negócio, que tira aquela sujeira do sofá. Foi. Pagou uma fortuna. Tá duas vezes no cartão de crédito pra poder fazer um negócio desse. Não, é só passar um pano úmido. Cara, nada demais. Passar pano? Não vou nenhum, irmão. Passar pano é o que o pessoal faz quando você rouba batatinha e depois vocês ficam lá no comentário falando, eu nem vi. Eu nem vi. Eu vou contar pra vocês, hein, baldocinho. Vocês também gostam de pegar batatinha. Eu amo. Eu amo. Sobre o brownie. Achei o brownie gostoso. Nada demais, nada de menos. Eu pediria de novo. Também pediria de novo. Não teria nenhum problema, não. E aí, dentro disso, voz honesta, que a gente já pode ir até pro nosso Vale a Pena, né, sabia? Se a gente olhar aqui no aplicativo, os girafas dessa unidade onde a gente pediu, de 0 a 5 estrelas, contando decimais, ele tá com 3,9. Né, assim que é. Mas tem um lance também de como vende muito, tem muitos comentários, então deve ter muita oscilação. Sim. Eu acho assim, eles tiveram um tempo de entrega bom. A embalagem, eu acho que é muito falha. É. Pelo menos na nossa experiência, não sei sobre os outros, as outras unidades. Mas assim, devia vir colocado ali um negócio pra colocar o copo, pra não derram o milkshake, aquele guardanapo. A gente não tá falando de lacre, né? É, o lacre tá excelente. Tá ok. E fora isso, que veio entornando as coisas pelo caminho que pode acontecer. Mas acho que tem que melhorar aí nesse ponto. É verdade. Quanto às outras coisas, achei o sanduíche de egg bacon legal. Uma delícia. O vegetariano, eu curtiria menos empanado. Ah, eu ainda gostei dele também. A comida, eu achei, o prato do bife recebolado, achei caro. Milk shake, curte pra caramba. Brownie também curti. Então, ficou um negócio meio termo aí nesse Paranauê, né? Ficou. Aí eu vejo sentido, ele tá com a nota 3.9. Eu também vejo sentido. Porque eu daria 4. Eu daria 3.9, permaneceria onde está. E de verdade, achei que essa nota é uma nota legal. É, acho justa. É justa, né? É isso, voz do Alec? É isso. A gente vai ficando por aqui. Não deixa de deixar nos comentários as experiências que você já teve com os girafas também. A gente vai trocando uma ideia por lá. Um beijo, até a próxima. Beijo, gente. Valeu. Agora eu que vou experimentar. Cadê a colher? Me dá aqui. Ó, pra poder comer. Mostra o pessoal que eu não derramo. Ó, como que faz. Leva até a boca, sim, e come. É, sem emoção nenhuma. Sem emoção. A emoção é sujar tapete? Não, não sujar. Mas você correr o risco. Aí é diferente, entendeu? Você é muito, muito gogó, né, voz do Alec? Muito gogó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí